Nós vamos iniciar com algumas perguntas que já estavam na caixa e pedindo-se a vocês que as suas dúvidas, vocês possam encaminhá-las na mesa A Jean e o Carlos estarão com o papel e o lápis e levarão até vocês e vocês podem encaminhar na mesa Dona Lina Dona Lina, sempre tenho pesadelos sufocantes como se estivesse sendo atacado por algo que me causa falta de ar provocando gritos e movimentos sonambúrgicos Tenho o hábito de pesar antes de dormir Frequento o centro, mas ao acordar tenho a sensação de não ter dormido apesar de não me lembrar de nada Posso estar me encontrando a noite com algum desafé do passado? Antes da resposta, eu quero agradecer a vocês todos as vibrações, as orações e que é gratificante quando a gente precisa delas é como um peregrino no deserto precisando de água É tão bom se sentir lembrada das razões Agradeço a vocês todos Essa companheira que nos pergunta sobre os sonhos de pesadelos É tão importante o sonhar E isto, adivinha muita coisa Desde a alimentação ao estado de saúde à vida durante o dia a uma série de coisas que é preciso estar atento Como se está durante o dia vivendo que maneiras se tem os pensamentos todo aquilo que normalmente gira em torno da nossa vida Quando nós falamos da vibração e como é gratificante Isto tudo, às vezes, como você pode só com uma prece à noite achar que você já está tranquila Quem pode estar vivendo a sonho de uma noite tranquila? Não! Pode também, sim, ser um encontro com estes amigos mas, exatamente, se você frequenta o centro se todos nós sabemos que temos desafetos no passado é importante que a gente saiba convivendo eles E como conviver? Conversar Orar Pedir na hora do paz Para que nós possamos ser mais amigos Aprender a conviver Ora Nós vamos convidar A moça que nos perguntou E a todos que também têm interesse Que se inscrevam com gente Agora, no começo do ano Por quê? Nós temos capítulos interessantes com André Luiz sobre o sonho Como os benfeitores nos visitam e como os espíritos necessitados e que nós temos débito também nos procuram Então, nós temos nesses encontros do GEP lições maravilhosas Temos o nosso Dr. João Que pode esclarecer melhor Gisele Isabel Então, nós convidamos Veio que estes e outros assuntos interessantes são debatidos por gente Doutor João Como pode ser vista a reflexão para vidas passadas efetuada em consultório médico do ponto de vista da doutrina espírita? Bom A técnica do desenvolvimento da reflexão de memória Ela pode ser desenvolvida em qualquer pessoa Ela pode ser feita em consultório de psicologia de psiquiatria em outro ambiente qualquer Mas assim Não é orientação da doutrina espírita que isso se faça Acontece esse tipo de ocasião Com o objetivo de medicação de tratamento médico Isso sim é possível Mas em minha mente apropriada por gente treinada A doutrina espírita não orienta esse tipo de fato Não ocorre esse tipo de fato dentro dos centros espíritas Se há necessidade desse tipo de tratamento de espiritualidade Procura em sonho Para que aconteça E tratamento espiritual nesse sentido Emmanuel é extremamente claro Se foi dada a oportunidade do esquecimento É para o objetivo do refazimento E nesse tipo de ocasião que foi exemplificada Em consultórios médicos Ou de psicólogos Ou de psiquiatra Nós temos conhecimento de fatos Em que essas possíveis verdades Trouxeram grandes dissabores para as famílias Então Todo nosso passado Ele já se foi Não dá para ser refeito Nós temos o maior presente Chama-se presente Nós devemos ser presente com tudo E aqui nós encontraríamos a solução Para aquilo que nós trouxemos E para aquilo que nós somos Dizela Se nada acontece por acaso Tudo já foi programado Como fica nosso viviamento? Olha, a gente só toma muito cuidado Com aquela frase que costumamos dizer Que não há uma folha que caia Que não seja da vontade de Deus Claro que é Mas nós temos todo o direito De decidir quase tudo da nossa vida A não ser que a pessoa tenha que ser restringida por algum motivo Nós programamos os grandes acontecimentos Isto está no livro dos Espíritos Os grandes acontecimentos As grandes definições da nossa existência Que vão realmente definir as necessidades de resgate, de reparo, de acertos que nós temos a fazer As questões da família, o trabalho, o lugar onde a gente vai morar Se é importante para nós passarmos por aquelas experiências e tudo mais Isso realmente é programado Agora, se eu vou sair com um sapato alto Se eu vou sair com uma roupa fresca ou uma roupa quente Isso daí não tem nada a ver então Nós temos sim As grandes linhas da nossa vida são definidas Elas são definidas com a ajuda dos Espíritos superiores E respeitando o nosso livre-arbítrio A não ser que seja uma reencarnação compulsória E a maioria de nós não está nessa discussão Dona Nina Temos visto mortes de crianças com jet ski, caindo de brinquedos e etc. Será acidente, mal cuidado dos adultos ou desgaste? Lógico, como disse a Gisela, não se pode determinar que uma coisa não aconteça Vem estar dentro daquela programação deste próprio Espírito Mas pode ser evitada sim Por quê? O que nós observamos, que muitas vezes são provocados por nossa invigilância Nós precisamos orar e vigilar Está com o Evangelho Ora, a criança muitas vezes não tem esse conceito de vigilância Pertence aos pais e a eles depois terá atribuído também o sofrimento desta criança Então, isto são consequências, muitas vezes, da falta de nossa vigilância Na maioria das vezes, até da própria educação Porque o que sentimos, que isto está acontecendo mais a minuto Por quê? Porque, às vezes, os médicos diziam Os maiores acidentes com as crianças acontecem em casa Com uma criança pequena Porque a mãe é invigilante O pai ou o responsável é invigilante Mas hoje, os maiores acidentes que acontecem com as adolescentes É porque os pais também são invigilantes Não é um resgate Que é uma punição A punição é o sofrimento deste pai Que depois se culpa E deste jovem Que vai arrastar Para agora esta encarnação inteira Este pesadinho Doutor João O que a doutrina espírita acha Sobre o profeta Nostradamus e suas profecias? Olha Tem uma situação que é muito interessante Doutor João Que é a respeito da oração A orientação da prece Feita com palavras incompreensíveis Ela não tem proveito nenhum para a população Ela tem proveito para aquele que entende as palavras As profecias Cursam da mesma maneira Se o profeta Como Nostradamus Teve a possibilidade de conhecimentos Mas colocou Aquele conhecimento Tão trancafiado Enigmas Que hoje Todos sonham Todos entendem da maneira do que quer E não serve para ninguém O que está previsto Dona Helena colocou Pode ser mudado O futuro É construído a todo instante Diz Gisela As linhas mestras das nossas vidas E da vida do planeta consequentemente São traçadas Mas elas podem e devem ser mudadas Nós não somos joguetes na mão do destino Nós somos atores construindo nosso presente e nosso futuro Existe uma coisa muito importante Que é não temer jamais Paulo é extremamente claro Tudo contorre para o bem Se nós tratamos, viu Se João Batista viu João Evangelista viu Ou Qualquer outra pessoa viu Aquilo pode e deve ser mudado Nada existe Em definitivo Deus é fundamentalmente misericórdia Nós Espíritos atrasados Que ainda somos justiça Nós vivemos Na época Ainda De que Cristo passou aqui pela terra Nós somos mosaicos Porque nós queremos ver O desastre e o sofrimento Deus É beleza É pureza É perfeição E fundamentalmente misericórdia Gisela Minha filha de 25 anos Veio fazer o tratamento de vida feia E ficou com muito medo da escuridão E da luz vermelha da sala de cura Por que isso aconteceu com ela? Por que tem que estar tudo no escuro? Olha Bom Esse tratamento que é feito no escuro É necessário que assim não seja Porque se tem luz Pode queimar o material que é produzido Que são médiums de efeitos físicos Todos de ectoplasma Que é necessário para o tratamento de cura A luz Atrapalha Ela provoca alterações de material Por isso que a luz tem que ser escurida Agora, uma pessoa de 25 anos De que a gente está fazendo o tratamento de vida Ela precisa de um pré-faz Ela precisa ser informada De como é que vai ser o tratamento A gente não pode pegar e colocar dentro da sala de pátio Uma pessoa assim O que você vai tomar o pátio Para saber o porquê Que ela está tomando aquele pátio Por que ela tem que se deitar ali Por que ela tem que estar em posição de prece E ela tem que ter fé pelo menos Para poder usufruir a eficiência desse tratamento Agora, acho que, na maneira Ela tem que ter alguma coisa para completar É importante que seja escuro Porque a luz realmente queima o ectoplasma Que os médiums vão E aquele tratamento que os espíritos Têm a possibilidade de fazer Diminui muito Então, se trabalha no escuro Para que possa dar Uma possibilidade de maior tratamento E a luz vermelha É para que nós possamos também Nos movimentar Por que? Nós estamos mais ou menos acostumados ao escuro Brincamos até Que os trabalhadores da sala Quando forem para o umbral Estão tranquilos Por causa da escuridão Porque a gente já consegue fluidificar a água Tampar as garrafas Andar pelo meio dos leitos No escuro Agora, é muito prudente Que a pessoa, se é uma criança Se é pequena Se tem 25 anos Ela deve ser naturalmente destruída Antes de entrar na sala Deve fazer o que é que ela vai fazer Ela naturalmente vai vir E assim como se vai para a igreja E que se diz a jovem ou a criança Que tem que ajoelhar e porque vai ajoelhar Também deve-se dizer a ela Onde é que ela vai entrar E como deve-se conduzir A própria criança Ela Quando faz uma cirurgia Ela é preparada para essa cirurgia Mas tem 25 anos É um tratamento É um tratamento É um tratamento O que é uma pessoa Que morre Para estar mortos Perante o mundo espiritual Entretanto Ele adegou Que a empresa obrigava os navios Passarem perto das cidades Como propagando Porto Quando acontece uma coisa Foi exatamente Quando nós falamos Dos pais Dos jovens Todos temos culpa A culpa é dada Segundo o que? Então veja Aquilo de dizer Não, foi sem querer, a criança que era um vaso, ele diz, foi sem querer, faz uma coisa, mas não vaza. Quando nós somos imaturos, nós vamos jogando a culpa um para o outro. Não, quem tem culpa foi a companhia, foi o comandante, foi o outro, somos crianças. No caso como esse, todos temos culpa. E até aqueles que deram ali um testemunho e que desencarnaram no acidente, também estavam comprometidos com isso daqui, que a gente chama desencarnes coletivos. Agora, com a responsabilidade de conduzir pessoas, é importante que não sejamos sérios, conduzindo outros sérios. Que tenhamos consciência da nossa responsabilidade. Até nas nossas tarefas espíritas, os amigos espirituais lembram nisso. Cada um do departamento, quando ele sobe de carro da casa espírita, ele tem responsabilidade. Se ele faz palestra, tem responsabilidade pelo que ele fala, pela ideia que ele manda a vocês. Então, quem dirige um prazer atlântico, a companhia que cobra algo mais do indivíduo, arriscando a vida, também tem responsabilidade. Todos temos um espírito mal, segundo o que? Doutor João, ante tanta perversidade que ora a graça no planeta, os espíritos que a cometem, retornarão ao planeta ou migrarão para outros mundos como exilados? Bem, a transição planetária, obrigatória, passando de um mundo de provas de respiração para um mundo de regeneração, é uma transição plenamente. Obviamente que é dado, neste momento, já ocorre há algum tempo, a oportunidade para espíritos, em condições de recuperação, que somos muitos de nós, primeira pessoa do plural, porque todos nós trazemos passado, que não acertamos sempre, que cometemos erros, maiores ou menores, que trazemos imperfeições inúmeras, aquelas pessoas, nossos irmãos, que cometeram erros, mas que se arrependem desses erros, que reconhecem os seus erros, e tem vontade de acertar, são mandados em oportunas retornos de reencarnação na terra, porém aqui chegando, se ligam aos pensamentos antigos, se ligam aos companheiros do plano espiritual inferior, e esquecem os seus compromissos, então essas pessoas, que impedem o desenvolvimento, que além do progresso que é obrigatória, momentaneamente ainda que se faça, essas pessoas, obviamente, não merecem ou não merecerão um retorno tão breve, mas não existe nada de definitivo, essa peneira que se faz, esse julgamento que se faz, e que nós observamos determinados indivíduos, a tomar determinadas atitudes, e nós, como nós colocamos a pouco, sendo muito justiça e pouco misericórdia, nós devemos lembrar das palavras de Jesus, de não julgar, mas obviamente, isso cabe ao plano espiritual superior, e saber se essa é uma pessoa, em pedernina, no mal, se é uma pessoa que refusa a ajuda do plano espiritual superior, dessa maneira, esses sim, serão retirados, mas a grande maioria, merece o retorno à terra, para novas oportunidades. Gisela, sempre que assisto as palestras, sinto, por vezes, uma sensação de somorência, mesmo com toda a minha atenção, sinto-me assim, apesar disso, fico leve e reprimorado ao final, porque isso acontece, é normal. É muito bom isso, e tem várias causas, uma delas é falta de trombone mesmo, de gestão, etc. Nós vamos pegar a questão espiritual, quando a gente ingressa num salão como este, onde tem tantas vibrações boas, não são somente os palestrantes que estão falando e transmitindo conhecimento, tem espíritos passando por aí, já preparando um passe, tudo, a pessoa relaxa um pouco, cria aquela confiança, e ela absorve também com um espírito, assim, quase que num desgovernamento, todo conhecimento que está sendo transmitido. E existe a possibilidade de ser um obsessor, que vai induzir ao sono, vai ir hipnotizar, induzir ao sono, para que a pessoa não assimilhe conhecimentos que vão ser bons e necessários para ela. Então, são duas situações, ela tem que ficar esperta no máximo possível. Mas, às vezes, realmente é um ambiente que inspira muito a confiança da gente, porque a gente sabe que está recebendo coisa boa aqui. Ana Nina, o Espiritismo confirma a previsão maia de que o mundo acabará agora em desejo de dois passos? Não, diz pelos estudiosos da realidade maia, que é mal interpretado, isso sim, ele não estava previsto para o término deste ano. Agora, nós interpretamos as coisas segundo o quê? Como o doutor João falou nas profecias, as profecias também estão nos estudos, naturalmente, elas são feitas para não se realizarem também, não é, doutor João? Então, é preciso ter cuidado com elas, porque isso causa muita tristeza, muita inquietude, muita desesperança, muita coisa que as pessoas não precisam disso para viver e precisam de esperança. Agora, os novidadeus adoram que o mundo vai acabar lá, na China, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil não. No Brasil não vai acabar. O Brasil vai ficar inteirinho, tranquilo, os brasileiros, porque nós somos muito evoluídos, e nós estamos vivos, assim, e aqui não vai acontecer nada. Então, nós vimos a respeito disso tanta bobagem, tanta presunção, tanta coisa que nós diríamos, mas, meu Deus, está se contradizendo a tudo que o bom senso fala, que não é verdade isto. E que, naturalmente, vai passar 2012, 2013, muitos transatlânticos vão acontecer, muito avião vai cair, muito tremor de terra vai ter. Naturalmente, você entende que isso é uma coisa da continuidade e da própria transição que agora nós estamos tendo, mas isso sim, mais amiundo porque os tempos vão ser chegados e por nossa própria culpa também isso acontece. Como nós dissemos, nós vamos apressando as coisas para que isso se realize, mas isso é realmente interpretações que ninguém deve perder o sono e não deve ficar gastando dinheiro em bobagem para coisa alguma. Vamos ler, estudar, coisas melhores, vamos pensar que um dia que nós tenhamos de vida é importante, neste dia, fazer alguma coisa, se não pudermos fazer muita coisa, mas que seja de bom, que não seja como essas previsões assustadoras. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que quem deve ajudar esse tipo de indivíduo é aquele que tem conhecimento técnico do caderno. Não vale a boa intenção, simplesmente, para acudir um dependente precisa de uma equipe de pessoas treinadas, não é um ato simples, não é um ato de simples boa vontade. Agora, o que a gente pode fazer? Fazer vibração, fazer oração e fazer uma coisa muito importante, não entrar na vibração de desequilíbrio que existe nas discussões, questões de críticas àqueles que fazem, àqueles que estão fazendo, mesmo numa ação meio anárquica, meio inevita, que a gente possa achar. Nós temos a ideia clara de que eles estão fazendo alguma coisa, isso é muito importante. Agora, eu aconselho as pessoas que têm boa vontade nessa área e se finalizaram a fazer um curso específico. Existe, lá perto da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o Instituto de Agroterapia, onde se dão cursos para que se entenda a respeito de dependências no plural, e aí é muito interessante. Gisela, como é feito o controle de estoque dos espíritos, uma vez que no planeta Terra a população de encarnados aumenta sempre? Gisela, como é feito o controle de estoque dos espíritos, uma vez que no planeta Terra a gente está com um milhão, talvez menos de um milhão. Olha, eu desconheço que haja um controle de estoque e eu não sei de nenhuma obra espírita que diga que a população da Terra tem tantos habitantes e é uma coisa fechada. Ou seja, tem, digamos, 24 bilhões de espíritos ligados na Terra e está recebendo ou está perdendo por migração para outros corpos celestes. Então, eu não conheço, nem uma obra diga isso. Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte, essas encarnações estão sendo mais aceleradas, o tempo está sendo mais rápido que a encarnação. Então, talvez isso faça com que a gente tenha essa impressão de que nós temos mais espíritos na Terra. Mas eu não sei, não existe como eu juntei, parece que a proporção é de um encarnado para quase desencarnado, né? O Emmanuel tem um livro, não, eu não lembro o nome do livro, mas até o final da região provavelmente nem acho. Roteiro, exatamente, o roteiro que o Emmanuel lembrou, na lição, acho que número 6 ou número 9, estava escrito que a população espiritual da Terra gira em torno de 24 a 26 milhões de espíritos conscientes. Sim, isso é muito importante. O roteiro é um livro que logo no início nós temos, ele é todo, Caminho da Luz, o roteiro é indispensável que se estude para o conhecimento doutrinário. E falando a Caminho da Luz, nós estamos com um DVD que o Haroldo, que é uma pessoa, um estudioso de Emmanuel, ele está lançando esse DVD com todo o estudo da Caminho da Luz. É fantástico também que explica tranquilamente essa transição de reencarnações dos espíritos. E o roteiro, sendo estudado a seguir, que ele também diz que vai fazer um DVD, também ajuda, nós temos essa noção, destas reencarnações e a condição que nós temos na Terra de um caminho depois de reencarnando em outros planetas. De maneira, com gentileza, que são crianças índios, qual a relação disso com o Espiritismo? Como o Espiritismo? Nenhum. Houve um enxerto, exatamente, um casal americano que fizeram esse estudo sobre as crianças que estavam reencarnando. Nos livros, eles disseram que as crianças eram inteligentíssimas, de uma sabedoria muito grande, que vinham à Terra para que nós aprendêssemos com elas. Mas que tinham desejos de droga, de extermínio e que traziam realmente esses tipos de sentimento. Nós temos, vendo hoje, que realmente índigo ou azuis, como eles diziam, ou cristal, as crianças são muito inteligentes, mas que elas vêm para serem educadas, educadas por nossos pais, que a nós cumprem estas tarefas. Então, o Espiritismo diz que isto já está sendo estudado, estes Espíritos vêm à Terra, muito inteligentes, mas com a moral muito pouco desenvolvida. E índigo, azuis, cristais, são todas denominações que foram dadas por esse casal americano e que trouxe muita confusão. Porque qualquer um que tinha algum filho difícil, então já tinha um filho índigo, ele já ia trazendo aqui na Casa Espírita e em outras casas, para dizer que o filho era um gênio, mas que não era gênio do mal. Era um gênio de sabedoria. Então, ficava difícil de encaminhar um pai vaidoso, que não olhava para o filho e com outros sólidos. Então, o que nós temos que olhar para as crianças, que vão nascendo em nossos lares, quais são seus intuitos? Quais são suas inclinações? Seus desejos? Suas qualidades, virtudes e defeitos. Exatamente, nós estamos predispostos a educá-los para que eles não peguem esses quíferos e todos esses aparelhos, para que eles não incendiem o planeta. Então, isso sim, nós temos que fazer. Gisela, por que se o indivíduo não desenvolve a mediunidade, ela influencia no corpo físico e no caminho de cada um? Gisela, por que se o indivíduo não desenvolve a mediunidade, ela influencia no corpo físico e no caminho de cada um? Que nós, alguns de nós, das mais desenvolvidas, que é um instrumento para que nós, a mais que nós temos, para nós nos aperfeiçoarmos, no sentido da prática da caridade. Se quisermos praticar essa caridade através da mediunidade ou não, depende do nosso livre-arbítrio. Mas é uma oportunidade, é uma chance que a gente não deveria perder. Mas suponha que a pessoa não queira praticar esse dom. Então, ela não vai ser culpada, ela não vai ser acusada, não vai ser nada. O que vai acontecer é que ela está deixando, para situações mais difíceis, esses acertos que ela precisa fazer. Agora, claro que causa desequilíbrio. Se as pessoas não sabem o que está acontecendo, como é elas, elas têm os seus problemas morais, têm os seus problemas em relacionamento. Então, pode sim haver algum dinastorno. Mas se a pessoa se equilibrar, se ela conhecer através da doutrina espírita, que esclarece bastante o que significa a mediunidade, o que acontece? Se ela tiver consciência, a gente só pode levar uma vida perfeita, uma vida equilibrada. Agora, tem que tomar cuidado. Por isso que a gente, Dona Nena, fez um convite no começo, nós pedimos, para que venham todos aqui com a gente estudar. Porque Dona Nena sempre encaminha. Passou pela Dona Nena, quase todo mundo ela encaminha para o jefe. Infelizmente, poucas pessoas vão até o jefe e olha que ali tem uma resposta para os seus problemas. E a maior parte tem um problema com a mediunidade. É uma questão de conviver bem com a mediunidade. Seja no trabalho ou seja numa questão de consciência. Eu tenho a impressão que muitos não vêm ao jefe com medo de ser médium dos espíritos. Eu gostaria de dizer a vocês que independente, vocês virão, estudarão e ninguém é preciso conviver, receber espíritos se não quiser. Vai estudar, conhecer, saber, agora trabalhar com os espíritos. Você fará se quiser, por contrário. Doutor João, que atitude ou ato é considerado como suicídio inconsílio? Existe alguma tolerância dentre estas atitudes inconsílios para a vivência no umbral? Bom, para o umbral vamos todos nós. Não tem jeito. Ainda, se for para lá, dá ponto mais. Dá ponto mais. O caminho para o Maranhão dizia assim. Se vocês olharem a terra para cima, vocês vão ver o céu. Para um lado, o céu. Para outro lado, o céu. Para baixo, o céu. Onde nós estamos? Para o céu. Então, isso é uma coisa óbvia. É. Não precisa ter nenhum valor. O grande problema nosso é o mundo que nós carregamos. Aquilo que nós temos dentro do nosso pensamento e vida. André Luiz é muito claro. O que a vida começa, a morte só continua. Nós não devemos esperar com aquele sonho que nós tínhamos em outras regiões. Mas, quando a gente morrer, se a gente se arrepender, muda tudo. Aquilo que nós plantamos, as testemunhas que nós escolhemos para nos acompanhar durante a vida. Porque todos nós somos médicos. E nós nos vinculamos a espíritos aos quais nós nutrimos e nos nutrimos deles. Em contrabando de energia com espiritualidade. Então, se eu sou um indivíduo desregrado na minha vida, se eu assumo responsabilidade de autodestruição, com toda a consciência que eu tenho, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. É diferente de uma pessoa que é totalmente ignorante às realidades e que toma atitudes de uma forma bestial, de desconhecimento e ignorância. O julgamento dele é diferente do do João, que já recebeu muito e tem muito mais responsabilidade. Então, o suicídio inconsciente é toda aquela atitude que a pessoa toma, que tem uma possibilidade de induzir a doença, a destruição ou ao mal. E isso é o alimento, isso são as práticas inúmeras. Existem indivíduos dentro dessa vigorexia, que tomam medicações para ficarem altamente fortões, exageram ao carregar peso, sobrecarregando o coração e destruindo o coração. Dentro da medicina de esporte, nós conhecemos indivíduos que lesaram o seu próprio coração com excesso de atividade física ou por desorientação. Então, nós devemos ter, sim, uma responsabilidade de acordo com o conhecimento do indivíduo. Aquele que excede as suas capacidades, que toma atitudes que são incoerentes, e não vai dizer que não sabe o que está fazendo. A grande maioria sabe, sim. Só que tem uma imagem, que nós carregamos sempre, que são as justificativas. Nós somos bons em justificativas. Nós tomamos atitudes, para depois justificá-las porque nós tomamos. Mas, a lei de Deus, ela está em todos nós. No livro dos Espíritos diz, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada um de nós. Usemos nossa consciência para saber se nós vamos achar corretamente conosco. Dona Nina, gostaria de saber por que eu tenho visões acordadas de imagens de santos, e principalmente de meu pai, que faleceu ano passado. E sempre que vejo meu pai, ele me abraça. Muitas vezes, a gente vê os santos, naturalmente, você deve ter a redimidada a vivência. Mas por que vemos santos? Por que fomos criados, muitos de nós, dentro da religião católica? E nós vemos os santos, e que nada mais são que espíritos. Mas nós nos vemos vestidos de santos. Você, naturalmente, está vendo espíritos. Mas, você os projeta. Porque a vivência também, ela tem como toda a mediunidade, aquele porcental do próprio médium. Então, aquela projeção que você vê, está praticada de acordo com a sua educação. Mas são espíritos, que não é a Virgem Maria, ou São José, ou Santo Antônio. São espíritos que nós vemos, assim qualificados, que assim nos conhecemos. O seu pai, você vê como o seu pai, porque você o conheceu como pai. Então, naturalmente, você, querendo ou não, está desenvolvendo a mediunidade. O que nós dissemos aí? É bom que você estude, porque a mediunidade, dependendo do grau, você pode estar no centro espírita, na sua casa, ou em qualquer lugar, você vai ver espíritos, se você tem vidência. Vai ouvir, se você tem a mediunidade, ouvir os espíritos. Então, é bom que se acostume e analise bem. Pode ser que você esteja vendo as projeções mentais do senhor e seu pai, e não algum outro espírito. Porque, muitas vezes, o vidente, ele vê as projeções na tela mental que os amigos espirituais estão fazendo. Mas, às vezes, seu pai está fazendo oração, e ele está pedindo por determinada entidade que ele reconhece como santo, e projetando as imagens mentais que ele tem. Doutora Nina, em recorto do Herculão Pires, no livro da mediunidade, ele diz o seguinte, que é muito perigoso o trato com a favidência, tanto que Kardec não se envolveu a ela para escrever a codificação. Justamente por isso, dessas projeções, que são imaginações da pessoa, o desejo dela ver uma coisa, ela plasma aquilo e vê. Vocês perguntaram sobre a mediunidade, perguntou-se a Gisela, se ela poderia provocar alguma coisa. Quando ela não é bem conduzida e quando não é bem tratada de acordo com aquelas regras que o médium deve obedecer, ela chega à loucura. Por que vai à loucura? Porque ela não sabe conviver com ela. Ela tem um potencial maior, essas projeções se fazem presente através desta sensibilidade e enlouquece qualquer ser encarnado. Então, é bom que se estude e se aconheça, porque é muito interessante que quando o médium entende muito estes fenômenos, começam a estudar, frequentam a casa, tomam a passe, elas vão diminuindo, diminuindo e quase desaparecem. Elas ficam quase que, como fica uma doença crônica, que ela tem aqueles ataques muito fortes, é crise, e você toma o remédio, ela não vai embora, mas ela está lá dentro. Ela está bem quieta, está dentro do seu organismo. Quando você vai se educando, ela volta. E você aprende a trabalhar com ela, e ela vai produzir excelentes frutos. Por isso que é preciso estudar. Gisela, desde minha infância, sinto imensa falta de afinidade de minha mãe para comigo. Sempre me esforcei para tratá-la e conquistar sua simpatia através de gestos de amor, mas me sinto machucada todas as vezes que sou rejeitada e oferecida por ela. Pensei em me afastar para não mais sofrer com suas atitudes grosseiras. Dessa forma, estaria eu deixando de honrar-la como um pé a mim? Eu também conheço muita gente que tem esse problema. Bem, por que nós temos dentro da família esses afetos encarnados e consciências? Que são como esses que nós temos desencarnados também. E justamente essa existência nós temos que aproveitar, porque a existência é dos acertos com essa pessoa. Então, é complicado, porque a gente tem em casa essa situação, para as pessoas que não têm afinidade, mas se tivessem afinidade perfeita, qual a finalidade de uma encarnação das duas pessoas ali? Então, é preciso muita paciência. Eu me lembro aqui, que está no livro do Evangelho, no capítulo 1, com pai, pai, pai e mãe, que ele diz o seguinte, nós todos temos obrigação, dever, compromisso, de respeitar os pais. Ainda que eles não estejam corretos, ainda que eles não tenham agido de forma boa para a gente, cabe a nós, filhos, respeitarmos, acatarmos, e como a dona Nena estava falando, nós falamos já no começo. Uma palavra mais doce, para a gente tentar contornar essa existência. A existência passa rápido, graças a Deus. Porque se demorasse muito, a gente se arrastando com uma pessoa, que não desafleta do lado, tem um sofrimento muito grande. Mas, quando a gente termina uma existência, com essa pessoa que não é afim a nós, terminamos uma existência, de forma honrada, de forma de respeitar as pessoas, nós teremos, nós teremos vencido esses problemas que nós acumulamos. E se não existe afinidade nas pessoas, é porque as causas estão no passado, também como explica o Kardec, nesse capítulo. As causas, se a gente buscar, se não estão nessa existência, pode ser também estão no passado. E quem é o culpado, o maior culpado, ou quem é a vítima, não se sabe, o maior progresso se perde nas encarnações que nós já vivemos. Doutor João, como podemos analisar tanto progresso científico e encontrar a partir da tanta carência material? Bom, nós somos espíritos imperfeitos. O que é o espírito imperfeito? O espírito imperfeito que a gente se comprasse com o mal. E o que é o mal? A ausência do bem? Ou, querer o bem só para nós? O mal é o egoísmo puro. Então, o homem ainda é fundamentalmente egoísta, ele é egoísta para ele, egoísta para a família dele, ele é egoísta para o grupo dele, para aquele que veste a camisa do time dele, ou qualquer coisa que o valha, é assim que ele se reconhece. Aquele que se estava do outro lado do oceano, ele vai achar que vai se destruir, para ele se destruir, não vai ter dor. Então, o progresso científico, ele antecipa o progresso moral. Mas o progresso moral, pela lei do progresso obrigatório, ela vai acontecer. E, nós lembramos, lá no Evangelho Segundo Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, onde Lázaro diz assim, que no começo, nós éramos simplesmente espíritos ainda ligados à brutalidade, ou seja, nós éramos espíritos altamente primitivos, ligados às sensações. Atualmente, nós é evoluídos. Nós somos espíritos ligados ainda a instinto e sensações. Ou seja, nós já temos um passinho, inicialmente era só instinto, agora instinto e sensação, e depois nós vamos aprender a ter sentimentos. Mas, a evolução material e tecnológica, ela antecede tudo isso, porque, obrigatoriamente, nós vamos ter que colocar mais espíritos aqui nessa terra, nas formas de reencarnar. E, tendo mais gente, nós precisamos ter tecnologia para dar comida e casa nesse ponto. Finalizando, perguntamos a Dona Lê. Como deve ser a conduta dos familiares, pai e mãe, na situação de um filho, acusado de praticar um crime? Exemplos, situação do convívio com o menor, que ligou já de ser na praia, de genuídeas. O pai e a mãe, tem, naturalmente, que compreender, é o erro desse filho. Não é justificar, porque o filho é seu filho, mas aquele que desencarno, através de um ato, este convocado por seu filho, tem outra mãe e outro pai. Então, é exatamente esse cuismo que acabaram de falar, Doutor João. Compreender, sofrer, exatamente, sofre muito mais, se a mãe tem conhecimento espírita, ou conhecimento cristão, de sentir que a mãe que perde um filho, sofre muito, mas a mãe que vê um filho fazer isto, deve sofrer muito mais, muito mais, porque é terrível, sentir que o filho está se comprometendo, por este tipo de coisas, que caberia a ela também impedir. Então, é preciso ter consciência antes que a coisa aconteça. Depois de acontecido, é impraticável que se faça, o que se fez neste caso. Vou salvar meu filho e colocá-lo no helicóptero e levá-lo para longe. Não. O erro, desde cedo, tem que dizer para a criança. você quebrou este vaso, foi sem querer, mas você não devia ter mexido no vaso. O vaso estava onde estava e você não devia pegar ele. Você quebrou, tem sua culpa. Foi sem querer que ele caiu no chão, mas foi querendo que você pegou o vaso. A mãe deve vir nascer numa travessura de um filho. No primeiro erro, Ah, coitadinho, foi sem querer. Então, vamos beijar, dar um beijinho, foi sem querer. Na escola, ele fez uma malcriação, mas é meu filho. Foi sem querer. E esse sem querer vem ocasionando sempre uma coisa maior. Então, agora, perdoar, querer, que o filho está no sofrimento do filho, sempre, mas ele tem que acertar as contas do erro. Desde o vaso que ele quebrou quando ele foi na infância, o brinquedo que ele destruiu, tem que pôr na criança a responsabilidade, para quando ele for adulto, e ele tiver que pagar numa cadeia com a justiça dos homens, a mãe não pode passar a mão na cabeça, mas pode sim. Levar um pedacinho de torta, que ele gosta tanto que ela fez, ela vai na porta da cadeia, e leva um pedaço de torta. Acontece, pulou, porque faz frio, isso ela pode mostrar. O carinho é de mãe, mas aquilo que ele fez, acima de tudo, a culpa é dele, e ela tem que ver como assim.